Sra. Ministra, eu gostava de falar agora sobre museus, palácios e monumentos nacionais, assunto que também já foi aqui largamente tratado. E se a Sra. Ministra se lembra, já desde a discussão do Orçamento de Estado, que lhe tenho perguntado várias vezes, como é que esperaria que a promessa, ou aquilo que está inscrito no Orçamento de Estado, do ponto de vista de aumento de receita de bilheteira, se viesse a concretizar, tendo em conta que este é um ano particularmente difícil, com encerramentos por causa do Covid. Acresce que, por iniciativa do PCP, foi aprovada no Orçamento de Estado o artigo 254, que diz no seu número 1 que em 2021 o Governo adota medidas necessárias ao alargamento da gratuidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais, sobre a sua tutela, aos domingos e feriados para todos os residentes em território nacional. E eu tenho dúvidas como é que estas coisas se compatibilizam, mas realmente este fim de semana acabei por ter uma luz. Este fim de semana eu fui visitar a exposição de Dona Maria, que está no Palácio Nacional da Ajuda, que a Sra. Ministra tinha ido a inaugurar, e muito bem, e Dona Maria, que era patrona das artes, como a Sra. Ministra já saberia, e a exposição bem deixa claro. E qual não é o meu espanto, quando me dirijo à bilheteira, temos uma entrada paga de 5 euros para todos os residentes em território nacional, ao domingo, através de um despacho do Sr. Diretor-Geral da DGCP, contrariando o Orçamento de Estado, mas se calhar permitindo as tais receitas adicionais que aumentam a verba do Orçamento de Estado. Eu, Sra. Ministra, eu não questiono a necessidade, ou até a racionalidade, desta decisão. E até acho que pode ser um sítio interessante, por exemplo, como é que isso discutiu, para empregar a receita do IVA voucher que a Sra. Ministra aqui até falou, até pode ser um sítio bom para redimir esse bónus fiscal. Mas eu gostava que a Sra. Ministra explicasse como é que compatibiliza uma norma do Orçamento de Estado com isto, porque eu sei que é uma exposição temporária, mas é uma exposição temporária que reúne acervo, particularmente do Palácio Nacional da Ajuda e grande parte também do Museu Nacional da Arte Antiga, ambos sob a sua tutela. E falando sobre o Museu Nacional da Arte Antiga, Sra. Ministra também, já aqui foi trazida a discussão, eu de facto, enfim, sei que a Sra. Ministra está bem consciente do que é que são as dificuldades do Museu. Sei que sabe que é um museu que tem uma zona coberta de 4 hectares, dois edifícios. No edifício mais recente, que apesar de tudo tem 80 anos, há infiltrações no telhado. Isso significa que é preciso retirar quadros e esculturas para proteção e conservação desse património, que isso impede que essas salas sejam visitadas, que essas infiltrações de assim, de ou não, geram problemas do quadro elétrico que vai abaixo, o que faz com que outras salas fiquem às escuras, que também não possam ser visitadas. Até agora não aconteceu nada mais dramático do que isto, mas o risco existe. Também sei que a Sra. Ministra saberá como o sistema de ar-condicionado não teve manutenção. Por exemplo, esses ex-libris, que são os painéis de São Vicente, esta semana tiveram-se uma temperatura de 24ºC quando deveriam estar abaixo de 21ºC, o que põe vários problemas. Sra. Ministra, isto é o nosso principal museu nacional e eu imagino o que é que se passará nos restantes. E para além disto, temos as notícias que vieram esta semana a público de falta de vigilantes, mas também de conservadores e técnicos que fazem com que seja difícil, por exemplo, manter as duas entradas abertas. Sra. Ministra, eu encaminho-me para terminar perguntando-lhe se a melhor resposta que a Sra. Ministra tem é aquela que a DGCP vai dando, que é, nós estamos conscientes disto tudo, mas isto exige recursos técnicos e financeiros que não estão disponíveis, portanto vamos esperar até que venha ao PRR. E eu pergunto-lhe se, vamos esperar até que venha ao PRR, não sabemos quando é que chega ao PRR, passamos o verão, desejamos muito os turistas, venham eles, venham eles, mas voltámos de certeza ao paradigma de sol para aí, agora também futebol, porque com certeza que não será para os dirigir ao nosso maior museu nacional, que não tem condições. Termino, Sra. Ministra, perguntando-lhe uma última coisa que tem a ver com festivais de verão. Sei que o Banco de Fomento e o Ministério da Cultura está a trabalhar com os promotores dos festivais de verão e de outros grandes eventos, com os promotores em geral, para uma linha de crédito para um fundo de bilheteira, que era uma pretensão do setor e que isso está a ser trabalhado. Os produtores e os agentes esperam, mas enfim, talvez com esperança válida de que venha a ser também alguma medida desenhada para eles, mas aguardamos ainda pelas normas da DGS e termino, termino sim, Sr. Presidente, aguardamos ainda pelas normas da DGS para saber se vai ou não vai haver festivais de verão. Aparentemente, centros populares pode haver, diz a Sra. Diretora-Geral, desde que as pessoas tenham bom senso, nos festivais, quando é que podemos contar com um normativo. Muito obrigada.